F-C-G-DM F-C-G-P 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 F C G F C G F E F G E F C E e fc g e fc g d e fc g j e fc g e fc g F, T, G, F, C, G, D, F, C, G, D, F, C, G, D, F, C, G, E, F, C. C, G, G, F, 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 C, G, G, F C G E F C G E F C G E F C G E F F C G E F C G G E F C G E F C G G